Pessoal, com muita alegria, começando hoje mais um The Furlan na sua casa. Vim aqui no apartamento da nossa cliente e amiga Juliana, conferir de pertinho mais um trabalho entregue pelo grupo The Furlan. Juliana, eu não preciso nem falar que tá tudo lindo. Espero que esteja tudo do jeito que você sempre sonhou. E a The Furlan, ela fica muito feliz, muito mesmo, de ter a abertura desse espaço, de vir até o nosso cliente, verificar a concretização e a entrega de mais um sonho realizado, né? Nossa, eu tô muito feliz. O atendimento da loja é maravilhoso, os montadores são ótimos. E eu conheci a The Furlan pela rede social. Indico pra todo mundo que quiser conhecer a The Furlan, ir até uma loja, fazer um projeto, vai ser muito bem atendido. E vai realizar um sonho igual a gente realizou. Olha que bacana. Você teve o primeiro contato ali com a marca The Furlan através da rede social. Viu aquele monte de foto, aquele monte de vídeo e ficou sonhando como que ficaria o seu projeto, né? Foi até a nossa unidade. Teve uma consultoria muito bacana da nossa projetista, né? Do nosso grupo de projetistas, na verdade. Pra poder colocar todas as ideias num lugar. Que a gente entende, Juliana, que quando você pega um apartamento, ainda mais o seu, que não é um apartamento pequeno, e é um projeto muito cheio de detalhes. E eu imagino que você precisou dessa consultoria maior pra poder organizar todos os detalhes e colocar, tirar as ideias, né? E colocar no papel. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi essa consultoria da parte comercial pra viabilizar aí a construção do seu projeto. Olha, eu cheguei na loja com o projeto inicial da nossa arquiteta. E aí, com algumas ideias da projetista da loja também, nós conseguimos montar o projeto do jeitinho que a gente sonhou. A parte de closet, a parte do home, da entrada, do hall, da entrada, da cozinha. As cores, a gente foi escolhendo ali, eu com a projetista. Foi tudo muito bacana mesmo, assim. A loja, o gerente, ele tem uma... Ele, sabe, ele tem uma negociação muito boa também, né? De preço. Essa parte é muito bacana de frisar, né, Juliana? Sim, sim. Porque o pessoal me confidenciou que a Juliana e o André, que é esposo dela, são bons de briga. São empresários também. E foi lá fazer um bom negócio com a Defurlan. Fechou ótimo negócio, foi bacana. Toda a tabela de preço apresentada. Teve a viabilidade, né, a flexibilização em relação aos pagamentos. Vale lembrar, né, Juliana, que hoje a Defurlan, ela trabalha com uma gama de formas de pagamento muito grande. Desde cartão de crédito, boleto bancário e uma ótima negociação num preço à vista. O melhor do mercado, sem dúvidas. Exatamente, exatamente. Nós fizemos o nosso projeto em 2019, né, e mudamos para o apartamento em 2020. A entrega foi no prazo certinho. Tudo conforme planejado. Foi tudo muito maravilhoso mesmo. Eu indico muito a Defurlan. Eles são uma loja, um conceito muito bom, uma loja maravilhosa. Tem até nossos babies que nasceram. A gente fez o quartinho também com eles. E eu super indico, de verdade mesmo, de coração. Estamos muito, muito agradecidos com o atendimento, com o valor, com tudo. Olha que bacana. A satisfação com o grupo foi tão grande que eles acabaram, né, de receber duas pequenininhas e foram até a nossa divisão da Defurlan Baby. Fizeram um ótimo negócio também para poder montar o quartinho das meninas. E é isso aí, pessoal. Muito bacana, Juliana. Mais uma vez eu agradeço pela abertura do espaço, da gente estar invadindo aqui um pouquinho da sua rotina. Mas é muito legal a gente poder vir, constatar de pertinho com os nossos clientes, né? A real satisfação. Mostrar a vida como que ela é através do quadro Defurlan na sua casa. E mais uma vez eu gostaria de frisar que hoje eu venho aqui em nome do grupo Defurlan com todas as suas engrenagens, né? Representando todas as pecinhas, desde o comercial que te recepcionou na loja até a nossa equipe de pós-venda, atendimento, montagem que veio aqui, colocou a cerejinha no bolo e fez tudo acontecer. E sempre que a gente passa na casa dos nossos clientes e amigos a gente sempre traz uma lembrancinha em caráter de agradecimento para você estar usufruindo com a sua família. Então, obrigada. Eu agradeço muito a Defurlan, o projeto foi muito bem feito vocês receberam nós muito bem na loja o prazo foi entregue conforme planejado o preço é excelente e eu só tenho a agradecer, de verdade ficou do jeitinho que a gente sonhou o apartamento. Vem pra Defurlan!